Bem-vindo ao nosso canal, um canal cheio de alegria, criatividade e essa fofura. Hoje vamos ensinar vocês a fazer essa guirlanda de flores com poucos materiais para alegrar a sua família, o seu Natal e seus pets. Prepare-se e venha! Curiosidade sobre a guirlanda de Natal. Você sabia que a guirlanda de Natal tem origem na antiga Roma? Lá os romanos usavam a coroa de louro como símbolo de honra e vitória, mas foi substituído por uma coroa feita de ramos verde, simbolizando vida e esperança. No século XIX, ganhou popularidade na decoração festiva, sendo adornada com fitas, bolas e outros enfeites, laços. Hoje em dia, é um símbolo tradicional de Natal, representando boas-vindas e alegria. No contexto cristão, a guirlanda representa a coroa de espinhos usada por Jesus na crucificação, simbolizando esperança, vida nova e amor de Deus. Agora que você já conhece um pouco mais da história da guirlanda de Natal, vamos à lista de material para você fazer a sua. Você vai precisar de um aramado, pode ser esse verdinho ou aquele de madeira, o que você preferir, tá? Enfeites de Natal, eu vou usar esses cubinhos de isopor, forradinhos. Tecidos de sua preferência, 13 por 13, igual esse molde aqui. Fita, 15 centímetros da largura da cor da sua preferência. Fita larga, com tema de Natal ou lisa. Linha, agulha, tesoura, cola quente. O laço, essa fita tem 6,35 de largura, tá? E tem um araminho aqui do lado, mas você usa a fita que você tiver. Faz uma argola, isso aqui vai ser o centro da fita. Enrola, vem com o arame aqui, ó, dá uma enroladinha aqui, segurando tudo com a mão, tá? Dá uma torcida, volta aqui, ó. Dá outra torcida, volta aqui. Você vai fazer isso, você vai fazer isso 6 vezes, tá? Vão ficar 3 pra um lado. A medida da fita eu não tenho, mas é no olhômetro mesmo, tá? 3, torce, segura tudo, tá? Torce, segura tudo aqui com a mão, tá? E vem a fita aqui. Quando você reparou que tá tudo do mesmo tamanho, você pega esse arame. Pode ser aquele araminho de pão ou o arame que você tiver. E amarra tudo junto. Prende bem. Fita de 15 centímetros, dobra em 4. Faz uma costurinha bem firme aqui, na base. Juntando as 4 pra virar o miolinho da flor. Depois que você fizer o miolinho da flor, você pega dois quadrados. Um de tecido diferente. Invertido. Assim. Coloca bem... Descobre bem o centro. Coloca aqui. O miolinho já feito. Ó, dobra, tá? Invertido pra cá. Pra cá. Tá? E dá uns pontinhos aqui, ó. Prende tudo junto, tá? 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 Ó, prende tudo junto. Faz uma voltinha bem fixa. Essa linha que eu tô usando é linha pra costura bolsa, tá? Linha de nylon 70. Mas pode ser qualquer linha que você tiver. Até linha daquela linha de pipa. Serve, tá? Pra ficar bem firme. Pega a tesoura. Ó, você tem sua florzinha. Agora, use toda a sua criatividade para confeccionar a sua bela guirlanda de flores. Que esta singela obra de arte traga alegria, renovação aos corações de todos que a contemplarem. Bom trabalho! 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 Obrigado.